Música Comece hoje a viver melhor. Esta é a proposta da Unimed Vale dos Sinos que há 40 anos traz saúde a todos os seus usuários. Saúde, qualidade de vida, que é a nossa proposta hoje aqui. Vamos saber como você pode ter uma melhor qualidade de vida através dos planos de saúde da Unimed que hoje vão ser explicados para a gente aqui pela Maísa Simpson que está conosco. Tudo bom, Maísa? Tudo bem. Então, conta para nós quais são os principais planos de saúde que a Unimed Vale dos Sinos oferece à população. Hoje a Unimed trabalha com planos de saúde tanto hospitalares quanto ambulatoriais. A gente tem a possibilidade de ser com planos com coparticipações, né? Onde a mensalidade reduz um pouco, né? Fica mais facilitado para o nosso cliente. Na verdade, a gente tem uma gama bem grande, assim, para oferecer. Temos planos regionais, planos nacionais. Como ficar melhor para o cliente mesmo? De acordo com a necessidade de cada um, não é? Porque nós temos aí desde aquele plano básico até aqueles que incluem, inclusive, transporte aeromédico e planos até fora do Brasil. Mas eu creio, Maísa, que entre todos esses planos tem alguns que são especialmente focados, por exemplo, para as famílias, para as empresas, e aí as micro, as médias, as grandes empresas e também os planos de saúde ocupacional. Como nós temos, como tu dissesse, uma vasta gama de produtos aí de saúde para as pessoas poderem estar escolhendo, vamos falar um pouquinho de família, né? Que são aqueles planos mais simples, eu creio, por ser um número menor de pessoas, mas tão importantes quando o filho, o pai, a mãe, o avô, enfim, precisam de uma assistência médica, não é? Como é que funcionam os planos familiares, como as pessoas podem usufruir desses planos e o que que tu irias sugerir, por exemplo, para mim hoje, que gostaria de fazer um plano de saúde incluindo oito pessoas, por exemplo, da minha família? O plano familiar, então, a gente, dependendo da idade, a gente sempre prefere que seja um plano hospitalar, né? Quanto mais familiares, o valor reduz, porque é um pacote um pouquinho maior, né? Então, se é um beneficiário, o valor é um pouquinho, se é dois, três, quatro, o valor vai diminuindo da parcela, né? Nós temos os planos, então, hospitalares com coparticipação, que facilitam o pagamento para os nossos clientes, onde a mensalidade é um pouco menor, o valor da coparte também é um valor simbólico, né? Então, nossos clientes normalmente procuram por esses planos, os planos com coparticipação, onde a mensalidade fica mais fácil, né? Cabe mais no bolso, como eles falam. Ok, bem, vamos fazer uma simulação, então, aqui. Digamos que eu tenha feito um plano familiar quando casei, apenas eu e meu marido, né? Já é uma família, não é? Então, é um casal, mas é uma família. E aí, vem os filhos, são todas pessoas jovens, não é? Com o tempo, nós vamos nos tornando avós, aí os filhos já estão mais crescidos, já vem os netos, e as pessoas dizem, puxa, os planos familiares para as pessoas da terceira idade são mais caros. Então, eu te pergunto, realmente são mais caros ou são mais caros para quem espera chegar à terceira idade, para daí fazer um plano? Como é que funciona isso? Se a gente faz um plano de saúde desde cedo, há uma diferença entre a pessoa só na terceira idade pensar nisso? Sim, na verdade existe, porque quando tu contrata o plano, se tu contratar com 30 anos, tu está adquirindo uma tabela de 2015, por exemplo, né? Com o passar do tempo, tu tem só o aumento do reajuste anual, que do familiar, ele fica em torno de 6 a 10%, ele é editado pela Agência Nacional de Saúde, né? Então, a tua tabela em si, ela não vai ter um valor exorbitante. Se tu deixar para contratar só com 60 anos, tu vai estar contratando da tabela atual, né? Então, com certeza, compensa se tu contratar o quanto antes esse plano de saúde, né? É verdade. Eu te pergunto isso, Maís, e por que eu considero os planos de saúde, mesmo que o seguro de um carro, né? Se a gente não precisar, melhor. Maravilha, não é? A gente não quer precisar. No entanto, quando nós precisamos, eles saem muito baratos, né? Esses seguros. E o seguro saúde, na verdade, o plano de saúde é a mesma coisa. Eu vejo o quanto se gasta, por exemplo, e agora voltando para o meu público, né? De pacientes, que é o público da terceira idade, da geriatria especialmente, o quanto esses idosos gastam com saúde. Porque é uma idade onde as doenças incidem mais, as doenças crônico-degenerativas, as pessoas estão vivendo mais, por isso hoje tem mais doença crônico-degenerativa, mais cânceres, mais doenças cardiovasculares, e muitas vezes a necessidade de uma UTI, né? E eu ouço alguns pacientes dizerem, não, eu vou guardar essa mensalidade numa poupança, quando eu precisar eu tenho dinheiro, né? E na verdade não é bem assim, porque quando toca para uma UTI, uma diária de UTI não fica, por básica que seja, menos de R$ 1.500 por dia. E as pessoas não têm essa noção. Então, se as pessoas chegam a precisar de uma UTI, sai muito barato um plano de saúde. E é muito importante ter, não é? Com certeza, porque ali tu está pagando uma mensalidade muito inferior a isso, né? Então, se tu precisar internar, tu pagou aquela mensalidade, e tu vai ficar quantos dias for necessário lá, sem pagar nada mais por isso, né? Enquanto se tu for pagar uma diária, imagina se tu fica 30 dias, tu vai arcar R$ 30 mil no mês, né? E se tu pagar um plano, tu vai pagar uma mensalidade menor, muito menor do que R$ 1.000,00, e era isso, né? Há dias, nos meus cálculos, não sai menos que R$ 45 mil numa UTI. E às vezes as pessoas ficam 30, 60 dias, não é? E o plano de saúde, não é? Cobre esse tipo de coisa e a pessoa realmente fez uma poupança que se for colocar no papel, teve um rendimento muito superior do que se deixar ela na poupança tradicional, né? É uma forma de poupança, investimento na nossa saúde, até pela questão da medicina preventiva, porque hoje a Unimed Vale do Sinos oferece a medicina preventiva, né? Que é um serviço diferenciado dos outros planos de saúde, né? Então as pessoas também têm acesso aos cuidados preventivos, que também são muito importantes, não é? Isso, aos cuidados, a palestras, né? Ao nosso atendimento da medicina, que a gente liga, a gente visita, né? Se necessário. Então a gente está sempre nesse contato com o cliente para prevenir que ele precise de uma internação, né? Para que já não tenha todo esse gasto que ele não deseja ter, né? Agora, falando em internação também, Maís, eu lembrei que a Unimed Vale do Sinos tem o hospital em casa, né? A Unimed Lar, que nós chamamos, onde a pessoa em condição hospitalar, um doente crônico, especialmente um idoso, pode estar internado com todos os cuidados na sua própria casa, junto ao seio familiar, onde ele tem o apoio, o afeto, o carinho da família, não é? Eu acho isso também fantástico, porque muitos só ficam no hospital por causa de alguns cuidados, não necessitariam estar ali se tivesse isso em casa. Então a Unimed montando um mini hospital em casa, não é maravilhoso, não é? Para essas pessoas. Com certeza, onde eles têm todo o atendimento, né? De médico, de enfermeira, onde o cuidado vai continuar a ser, sendo o mesmo, como se eles estivessem internados no hospital, né? Então está aí. Vale muito a pena você fazer, sim, um plano de saúde Unimed. Um plano de saúde onde você é atendido pelo próprio dono, não é? Pelos médicos, que são médicos cooperados, e onde nós temos aí mais de 500 médicos a seu dispor. Unimed vale dos sinos em inúmeras cidades aqui da região, como o nome diz, não é? Para você desfrutar. E com os planos com cobertura e assistência médica em todo o Brasil, fora do Brasil, incluindo todas as necessidades aí. Bem, mais algum recado aí para os nossos telespectadores, Maís? Cuidem da sua saúde o quanto antes, né? Não esperem, como tu disse, não esperam chegar na terceira idade. O bom é prevenir. Sempre diz o ditado, melhor prevenir do que remediar, mas um bom seguro tem o seu grande valor, tenho certeza, não é? E nós estamos vivendo mais, queremos viver mais, com mais qualidade de vida, e sabendo que temos aí o apoio de uma grande estrutura, como é a Unimed Vale dos Sinos, que a cada ano cresce mais, e oferece mais aos seus usuários aí. Então, obrigada, Maís. E a gente vai fazendo um intervalinho, e daqui a pouquinho vamos falar sobre os planos de saúde ocupacional, que também são muito importantes. Então, continue conosco. Obrigada. Obrigada, El. Estamos de volta com a proposta de que você viva melhor já a partir de hoje. Estamos falando de Unimed Vale dos Sinos, e agora nós vamos conversar com Paulo Roberto Pereira, que vai falar especialmente da qualidade de vida dos funcionários da sua empresa, portanto, é como se falar também da saúde da sua empresa. Afinal de contas, os funcionários, tendo boa qualidade de vida, saúde, vão estar produzindo mais, vai haver um menor índice de absenteísmo, além do que também há uma exigência legal de que as empresas se mantenham de acordo com todas as normas legais em relação à saúde dos funcionários. Por isso, o Paulo vai nos falar um pouquinho sobre os planos de saúde ocupacional. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, doutora Eliane. É um prazer, uma satisfação estar falando para o seu programa Viver Bem. A gente também está feliz, né, de encontrá-los aqui, poder falar um pouquinho, trazendo essas informações aos nossos telespectadores, né? E eu queria que tu falasse, assim, para aqueles que ainda não conhecem, não sabem, qual a importância de uma empresa ter um plano de saúde ocupacional? O que é isso? Por que é importante? Saúde ocupacional é um plano que hoje toda a empresa necessita ter. No momento que a empresa tem um CNPJ e um funcionário exposto a qualquer risco ambiental, é necessário ter este plano de saúde ocupacional. Ele consiste em planos, exames admissional, demissional, periódico, troca de função e retorno ao trabalho, que são os cinco exames necessários para verificar se o colaborador está apto ou não para a sua atividade laboral. Ou seja, é um plano diferente da medicina assistencial que a empresa possa ter. Digamos, a empresa já tem uma medicina assistencial para os seus funcionários, mas ela também vai precisar da medicina ocupacional. Isso, perfeito. O plano assistencial é um plano que a empresa necessita ter também. O saúde ocupacional é obrigatório para verificar se o funcionário está exposto a algum risco, exames admissional, enfim, todos os exames necessários para verificar se está apto ou não para o trabalho. Bom, então assim, o PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. ele é da NR9. O NR7 é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esses dois laudos são renovados anualmente. Então assim, nós temos essa oferta, a gente oferece para o cliente que já é, já tem o plano assistencial e também para novos clientes que não são clientes Unimed e tem interesse em ter este plano. Esses planos são muito caros, Paulo? Não, de forma alguma. É um plano que a gente pode diluir por um valor mensal por funcionário, sendo que daí não fica tão, vamos dizer assim, entre aspas, pesado para a empresa. Não tem um custo de pagar pelos laudos, logo uma vez só, como algumas empresas do segmento fazem. Nós temos essa modalidade de diluir na mensalidade para justamente a empresa não ter esse custo muito elevado. Acaba saindo um custo pequenininho, a pessoa está de acordo com a legislação, porque se acaso a empresa vier a ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho, então a empresa poderá ter uma multa bastante elevada, dependendo da situação de desacordo, digamos, com a legislação em salubridade, falta de equipamentos de proteção individual, enfim, condições de risco para os funcionários, não é? Isso. Perfeito. O laudo de PPRA, ele contempla todas essas informações. Se a empresa vir a ter caso, vir a ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho, vai ser solicitado esses laudos. Então, isso, a gente fornece esses dois laudos renovados anualmente. Paulo, se uma empresa tem um plano de saúde ocupacional para os seus funcionários e ela quiser contratar a medicina assistencial, há um desconto por já ter um plano? Ou vamos inverter, se a empresa já tem a medicina assistencial para os seus funcionários, ela vai ter um desconto para a medicina ocupacional? Como é que funciona isso? Perfeito. Pode ter, sim, um desconto, tá? A gente cria uma parceria, vamos pôr assim essa palavra, tá? Porque no momento que, este plano é o seguinte, quanto mais funcionários, diminui o valor mensal deste plano. Então, seria um custo-benefício para a empresa. É bem interessante mesmo, né? E hoje, um foco nosso de prospecção de novos clientes é justamente esse. A empresa que já tem conosco um plano assistencial empresarial adere também, vai aderir a um plano de saúde ocupacional. A gente está ofertando para os clientes, né? Através de e-mail, telefonemas, né? Da mesma forma como a gente faria com o outro tipo de venda. Bem, alguma outra informação que tu julgues importante aqui aos nossos telespectadores, especialmente empresários, nesse momento? Eu convido a todos os empresários, né? Que estão prestigiando o nosso programa, né? Para comparecer à Unimed, ou entrar em contato conosco. Então, já temos um 0800-642-1800, onde podemos ser direcionados a pessoas adequadas para lhe atender. Então, assim, o plano de saúde ocupacional, que é um plano que eu estou comercializando, eu vou ficar esperando o contato dos possíveis clientes que já têm Unimed, né? Vale dos Sinos. E porque a gente tem uma abrangência até muito grande. Já falando nisso, na Unimed Vale dos Sinos, a nossa Unimed abrange 11 municípios do Vale dos Sinos. Então, eu vou esperar o contato de todos, né? E vou lhe atender da melhor forma possível. E é isso aí, né? Vou ficar esperando contatos. Se você ainda não está desfrutando desse benefício da Unimed, não está enquadrado aí com as normas, exigências legais do Ministério do Trabalho, aproveite. Não custa tanto quanto você imagina e redundará aí um benefício muito bom para os seus funcionários, consequentemente para a sua empresa, para a saúde da sua empresa e para a sua também. Então, agradecemos ao Paulo aí que esteve conosco e que você possa estar sempre aí trazendo esse bom atendimento a todos os que buscam pela Unimed. Obrigada. Com certeza. E eu vou ressaltar, então, aqui o que eu falei antes. Vamos tentar fechar essas novas partilhas com novas empresas e ficar aguardando a visita de todos os nossos espectadores. Obrigada. Voltamos e continuamos a falar em saúde. Estamos aqui com a Evelyn Cleman, que é da Medicina Preventiva da Unimed Vale dos Sinos e vai nos contar sobre o trabalho realizado pela Medicina Preventiva em prol dos usuários, um serviço a mais que a Unimed Vale dos Sinos oferece a todos que fazem parte desta grande família. Não é, Evelyn? Tudo bom? Tudo bem. Então, eu inicio dizendo que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, a Medicina Preventiva tem um grande número de programas oferecidos para todos os clientes e dentro deles, então, a gente tem palestras voltadas para o público idoso e outras palestras voltadas para o público em idade produtiva, né, que a gente tem que iniciar a prevenção desde cedo e não esperar a velhice para procurar uma prevenção, né, onde as doenças já estão instaladas. Temos também um trabalho, um acompanhamento com as enfermeiras que fazem tanto o acompanhamento com os idosos e também com pessoas em idade produtiva, orientando quanto a ida ao médico, quanto as medicações que devem ser tomadas e as prevenções, né, que devem ser tomadas. Verdade, até porque algumas doenças se manifestam muito cedo, aquelas que são genéticas, hereditárias, como diabetes, hipertensão. Por outro lado, a obesidade também é um grande problema, não é? Então, as pessoas em idade bem jovem podem já se beneficiar disso, devem buscar e eu creio, Evelyn, que as pessoas que têm familiares com doenças como diabetes, hipertensão, entre outras, também podem participar desse programa para auxiliar ou orientar, especialmente quando se trata de idosos, como tu disseste, ou mesmo outras pessoas da família debilitadas, que não podem ir pessoalmente, essas pessoas, os familiares também podem se informar, participar e se for genético, já prevenir também que venha a ter no futuro. Eu creio que são de várias formas, de várias maneiras aí, que as pessoas podem estar se beneficiando deste serviço de medicina preventiva, não é? Sim, com certeza. Principalmente a questão de palestras. Todos os familiares, cuidadores, são convidados também a participar, porque além de levar a informação para o paciente que está doente, muitas vezes, eles já vão estar se beneficiando com as informações para estar se prevenindo, não é? E não chegar, então, a uma doença ou desencadear algo que venha a levar a um estado de doença. Vários profissionais fazem parte da medicina preventiva, eu creio que entre eles, enfermeiras, nutricionistas e vários outros, não é? Que agora não me ocorre, mas que tu deve ser psicólogo, fisioterapeuta, o fisioterapeuta já é mais, não seria tão preventivo, mas auxilia quando já tem alguma doença instalada também, não é? Mas na questão de palestras, eles atuam muito, também a gente tem um trabalho com empresas, né? Que os clientes de empresas também se beneficiam com esse trabalho de prevenção para que seus funcionários se mantenham mais ativos, produzam mais, então é benefício para ambos os lados. É verdade. Evelyn, antes, no bloco anterior, o Paulo falou sobre a medicina ocupacional e tu falaste agora nas empresas, então a medicina preventiva, ela pode ser procurada pelos empresários que possuem plano Unimed para que vocês realizem palestras sobre prevenção programadas nas empresas? Com certeza, quem tiver interesse pode estar procurando, a gente tem um canal, né, entre o relacionamento empresarial e a medicina preventiva, então todos os interessados de empresas podem estar procurando as pessoas que fazem esse relacionamento que vai ser passado, então, para a medicina preventiva e a partir daí a gente trabalha em cima de palestras, de blitz, né, que a gente faz muito com a nutricionista, com a fisioterapeuta, é um trabalho bem interessante. Bem legal, aí no ano passado eu lembro de pelo menos uma vez onde teve um encontro em que foi ensinado receitinhas, foi uma aula de culinária, não é, para as pessoas que frequentam lá a medicina preventiva, que estão inscritas para os cuidados preventivos, né, então tem muita coisa importante, interessante, bacana, coisas que realmente trazem informação para a sua qualidade de vida através da medicina preventiva, que não custa mais para o usuário por isso, não é, ou seja, não há um custo adicional para essas palestras nas empresas ou para a pessoa poder frequentar essa assistência da medicina preventiva, está tudo incluído nos planos já da própria Unimed. Isso, exatamente, é um serviço a mais que a Unimed oferece para os clientes para que tenham, então, essa qualidade de vida que todos esperamos, né. Maravilha, então, né. Este é apenas mais um entre as dezenas de qualidades aí da nossa Unimed, Vale dos Sinos, e dos motivos para você ter um plano de saúde Unimed. Nós agradecemos a participação aí de todos hoje conosco aqui, né, na Unimed, e vamos também agradecendo aí, essa apresentadora agradece a Deni Bi, que hoje faz a produção, veste essa apresentadora, e a Vanessa Neves, que hoje está trazendo esses sapatos aqui super confortáveis. Vanessa Neves, com charme, com estilo, com esses modelos belíssimos aí que você já conhece das nossas telinhas. Então, obrigada a você, e nós voltamos daqui a pouquinho com você. Continue conosco.